Uau! As três embarcações que saíram de Portugal, contendo cerca de 1.500 pessoas, chegaram à terra, que distante chamaram de Monte Pascual, e também Terra de Veracruz. Nicolau Coelho foi com um barco menor até se aproximar da praia. Lá, viu que haviam sete índios. A Terra de Veracruz já era povoada. Os índios apontaram suas flechas, mas Nicolau fez sinal para que abaixassem as armas. Os índios, então, abaixaram e ficaram a observar. Tentando demonstrar o sinal de paz, Nicolau colocou na água primeiro um gorro vermelho, depois um chapéu preto e, por fim, a carapuça, que é tipo um chapéu pontudinho que estava em sua cabeça. Os indígenas, então, pegaram os presentes e entregaram a eles também outros presentes, como cocarde, penas e também colares. Depois de alguns dias, Pedro Álvares Cabral e sua esquadra navegaram no litoral até um lugar lindo. Mais uma vez, ancoraram um barco grande e foram até a margem com um barco menor. Nele, estava presente Pero Vaz de Caminha, escrevendo tudinho que via. A carta registrada por ele é o primeiro documento histórico que temos entre os registros da história do Brasil. Chegando lá, logo de cara, avistaram dois indígenas. Quando um dos índios viu o colar de ouro no pescoço do comandante e o cachiçal de prata no barco, apontou para o colar e para o cachiçal e também para as terras. E eles entenderam, então, que naquela terra havia prata e ouro. Depois disso, os portugueses pegaram esses dois indígenas e levaram até o barco maior. Navegaram até outro litoral, onde tinham mais indígenas. E lá tentaram se comunicar e também trocar objetos. Eram cerca de 200 indígenas. E, sobre aqueles outros dois indizinhos, que os portugueses haviam encontrado e carregados no barco, foram caminhando por essas terras e eles não os viram mais. No dia 26 de abril, o Frei Dom Henrique Soares de Coimbra rezou a primeira missa na terra de Vera Cruz. E, no último dia de abril, outros comandantes desceram do navio e fizeram ali uma grande festa. Depois de uns dias, levantaram a cruz para a segunda missa. Aí, eles resolveram partir com o navio de Gaspar de Lemos para contar a Portugal a novidade da terra que tinham encontrado e sobre tudo o que viram lá. Carregaram o navio com arcos, flechas, cocares, papagaios e algumas pedras. Além disso, levaram também madeiras preciosas. A terra de Vera Cruz só passou a ser chamada de Brasil após a descoberta de uma árvore de madeira preciosa, de tronco avermelhado, e que valia muito em Portugal. O pau-Brasil. Isso em 1505. Com o passar dos anos, muita coisa mudou no Brasil. Os portugueses construíram várias vilas, exploraram das riquezas naturais e minerais da região, que eram muitas. Eles exploraram também dos moradores, que no caso, eram os indígenas, pois fizeram com que eles trabalhassem como escravos. Depois de um tempo, uma família inteira de Portugal veio ao Brasil para reinar e prosseguir com a exploração das nossas terras. Até que no dia 7 de setembro de 1822, depois de muitos e muitos e muitos acontecimentos, o imperador Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em relação a Portugal. E assim a nossa história continuou. Não deixe de se inscrever no canal, assistir a parte 1 do nosso vídeo de história do Brasil e ficar ligadinho para as próximas. Beijinhos e até mais!